Oi, minha lindona, tudo bem, meu amor? Como tu já viu pelo título do vídeo, esse é um tema que muitas mamães têm muitas dúvidas. Então eu vim aqui deixar pra ti o meu relato de como que foi que eu fiz o desmame da Sofie sem sofrimento nenhum. Deu de mão, já quero te pedir um like pra te não se esquecer, porque às vezes a gente esquece, acaba que assistindo o vídeo e depois sai e esquece do like. E se inscreve aqui também se tu não for inscrita. E pra quem me acompanha há mais tempo, tem um recadinho pra vocês lá no fim do vídeo. Então assistam esse vídeo até o final, que tem um recado bem importante pra vocês lá. É um pedido meu. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que o desmame, na minha opinião, não é uma receita de bolo. Eu assisti inúmeros e inúmeros vídeos no YouTube pra tentar desmamar a Sofie e já há bastante tempo. Quando ela fez um ano, a minha ideia inicial era... Ela tá com um ano e quatro meses, ela vai fazer um ano e cinco meses agora, dia 23 de abril. E a minha ideia inicial era desmamar ela com dois anos. Mas o fato dela mamar bastante, antes dela acordar muitas vezes na noite ainda, e eu ter que acordar sempre cedo, acabou que pesou um pouco na minha decisão de antecipar. Dos dois anos, antecipar. Um ano e meio era a minha meta. Aí quando ela fez um ano, eu comecei a assistir vídeos pra entender como que é esse processo do desmame, se ele vem de uma forma mais natural, ou o que que eu teria que fazer. Aí eu vi dica de passar batom, de dizer que machucou, de fazer isso, fazer aquilo, e eu imaginei que seria fácil. Aí eu comecei a tentar, e aos pouquinhos desmamando ela. Só que ela não tomava leite nenhum de outra forma. Não tomava leite na mamadeira, leite no copinho, nada. Aí eu comecei a tentar e desmamar ela com aquelas técnicas que eu assisti nos vídeos do YouTube. Ai, não sei o que, desmame em tantos dias. Desmame em tal, em duas, dois dias. Aquelas receitinhas seguidas. Não tô dizendo que não funciona. Pra mim, não funcionou. porque nada dava certo. Ela vinha e puxava a minha blusa e fazia isso, fazia aquilo, e tetê mamãe, e tetê da mamãe. Nada resolveu. Na verdade, o período que eu amamentei, a Sofie mamou no meu peito. Direto no bico do meu peito, ela mamou. Do dia que ela nasceu, sexta-feira, até no domingo. De lá pra cá, até o último dia que eu dei mamar pra ela, ela mamou em um bico de silicone, que se vocês querem, já deixa aqui embaixo. que eu faço um vídeo contando minha experiência com esse bico de silicone. Eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar longo e vai sair do contexto. Mas, ela mamava nesse, com esse bico. E quando ela queria mamar agora, depois que ela cresceu, ela ia e pegava a caixinha onde ficava o bico e vinha e trazia pra mim. Aí, há mais ou menos uns dois meses atrás, até menos um pouco, o Thiago começou a arrumar leite pra ela na mamadeira. a gente tentou leite de vaca direto, não. Aí ele fez com leite em pó, não esses leite de latinha que é próprio pra criança, não. Leite em pó, aquele tipo leite ninho, ou LG, enfim, aquele que tu compra de saquinho e traz pra casa. Ele fez na mamadeira e colocou um pouco de açúcar. A gente nunca queria, nunca quis dar açúcar pra Sofia, mas, né, vamos tentar. Porque eu já havia tentado com o Nescau, com o chocolate, com o cacau, com... Bom, um monte de coisa e nada ela queria. Aí ele fez o leite em pó e colocou açúcar e ela tomou um pouquinho. Uns dois ou três dias ela ia tomando um pouquinho. 50, 100, até que foi aumentando a quantidade que ela foi tomando durante o dia. Isso mais ou menos uns dois meses atrás. Até menos. Aí ela começou a... Durante o dia, quando eu ia dar... Ao invés de eu dar mamar pra ela, eu dava o TT. Igual nos vídeos, quem me acompanha nos vlogs sabe como é que eu chamo a mamadeira. Ela foi diminuindo as mamadas do dia, mas pra dormir, sempre. Sempre foi mamando no meu peito ela dormindo. Ela dormia. O sono que ela fazia antes do meio-dia era mamando no peito, o sono da tarde era mamando no peito e o sono da noite era mamando no peito. Isso eu não conseguia tirar. Então, foi evoluindo devagarinho. Durante o dia, ela foi tomando a mamadeira e assim que foi com ela. Eu fui colocando e fui diminuindo também a quantidade de açúcar. Um dia, ela ganhava três colherinhas daquela pequenininha de chá dentro da mamadeira de açúcar. No outro dia, eu já diminui pra uma e depois eu já não dei mais nada. E daí, acabou o leite em pó. E eu pensei, meu Deus, e agora? Agora que ela começou a mamar, acabou o leite em pó. Aí eu tinha leite de vaca ali. E daí, ela tomou sem açúcar, sem nada. E eu comecei a fazer só com leite de vaca e sem açúcar e ela foi tomando e hoje ela toma leite de vaca sem açúcar na mamadeira. Só que a Sofie nunca foi de comer. Ela é tipo passarinho, sabe? A Sofie é passarinho. Ela come beliscadinha de coisa durante o dia e deu. E eu acho que se deve bastante pelo fato dela mamar. Ela mamar bastante, tanto ela mamava no peito quanto agora na mamadeira. Isso com o tempo a gente vai resolver, se Deus quiser. mas é um dos principais defeitos e problemas da criança mamar muito é que ela não come. Mas graças a Deus ela é uma criança saudável. Oi, meu bingo. Mãe. Oi, lida. Quem acordou, gente? Oi, eu me acordei. Ai, acabei de acordar. Graças a Deus ela é uma criança saudável. Como vocês estão vendo, acabou de acordar, agora são nove horas da manhã. Por incrível que pareça hoje ela dormiu até mais tarde. Ai, tá piscando, minha vida. Voltando. Hoje é dia 7 de abril e amanhã é dia 8 vai fazer uma semana que ela não mama mais no meu peito. Vai fazer uma semana que foi o último dia que ela mamou depois disso não mamou mais. E como que isso foi pra mim? Eu acho que pra mim foi mais sofrido do que pra ela. Porque eu acho que foi na sexta ela parou na quarta daí na sexta-feira tava sentindo um pouco de dor no peito, né? Porque eu já não tava produzindo mais tanto leite. Então não tinha tanta dor. Mas tava sentindo um pouquinho de dor e a gente tava lá embaixo ordenhando as vacas e me deu um ataque de choro porque eu achei que quem não tava preparada pro desmame era eu e não ela. Me deu um ataque de choro porque agora eu já não sou mais necessária porque bom, me deu aquela depressão de mãe que é meio que momentânea mas foi bem complicado. Deu aquela tristeza que ela mamou tanto tempo e eu não vou mais ver aquele olhinho olhando pra mim ali e se eu continuar falando eu vou chorar. Mas foi bem complicado. Mas passou. Foi só aquele momento porque eu comecei a... coloquei naquele momento eu coloquei na balança tudo de positivo que a amamentação me trouxe e o que o desmame vai me trazer porque eu vou dormir melhor eu já tô dormindo melhor ela tá dormindo melhor por que que eu digo que a gente já tá dormindo melhor? Porque antes ela acordava o dia que ela acordava menos era três vezes quando era duas nossa foi incrível a noite mas agora ela já começou a dormir se Deus quiser vai continuar assim pra melhor ela acorda uma duas vezes quando muito a noite e às vezes se acordar a segunda vez dela é seis horas da manhã que já é o horário que a gente levanta quando não vai tirar leite quatro e pouco então pra mim tem sido muito melhor ela mama de noite antes de dormir e daí é só depois na madrugada ela acorda e daí nem é pra mamar sabe ela já nem mama mais de madrugada e essa é mais uma coisa que a gente vai fazer futuramente que é o desmame noturno mas ela é quase nada tipo não sei se dá 20ml do que ela mama de noite mas acorda ainda pra dar aquela mamadinha e também dá o meu peito já comecei a tentar dar a mamadeira e ela já aceitou a mamadeira então já foi e acabou já paramos por ali com o meu peito e uma dica que eu tenho pra quem quer começar o desmame pelo menos com a Sophie eu não sei como eu falei pra vocês cada criança é uma criança mas como ela de manhã quando ela acordava a primeira coisa que ela queria era mamar 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 a primeira coisa que eu tenho agora pronto a primeira coisa que eu tenho pronto de manhã é uma mamadeira logo que ela acorda eu já tenho uma mamadeira ali com leite quentinho prontinho então ela acorda pede e eu já pego e dou aquela ali mesmo pra ela antes que ela lembre de querer a minha o meu peito e tem sido assim foi domingo eu acho ela puxou assim minha blusa e viu o meu peito e falou tetê apontou sabe e eu meio que desviei de assunto e a gente tem feito isso agora uma dica que eu tenho pra dar pra ti se tu tá começando o desmame tenta não mostrar não deixar que ela veja muito o teu peito com a Sophie tem sido assim a nossa rotina do banho era assim eu ia tomava banho já deixava água quente ali na chaleira pro Thiago levar pra botar na banheira porque eu ainda dou banho nela na banheira dentro do banheiro e eu dou eu tomava banho antes de eu me vestir mesmo o Thiago já levava ela eu dava banho nela lá e a gente se vestia juntas e vinha pro quarto e ela ficava vendo né eu ali porque eu não colocava roupa depois que a gente começou a desmame o Thiago que dá banho nela ou se eu vou dar banho eu dou banho vestida e ou antes ou depois mas eu dou banho vestida pra ela não ficar vendo pra não ficar lembrando e atiçando mas de resto graças a Deus foi muito tranquilo ela não chorou nem uma vez enquanto ela tava pedindo o meu peito eu tava dando eu em nenhum momento eu deixei ela chorando sem mamar ou deixei ela chorando e enfiei a mamadeira pra ela mamar não nunca eu fiz isso pra nós graças a Deus foi muito tranquilo eu não sei se eu acredito que tenha sido porque foi dessa forma mais natural sabe eu não tentei tipo eu quero até tal dia de mamar a gente não estipulou data a gente começou pra vamos começar agora pra ver até quando que a gente vai então não tem como eu vim aqui dizer pra ti olha se tu começar hoje daqui tantos dias vai ter desmamado não sei e a questão do dormir eu posso fazer um vídeo separado se eu for falar aqui vai ficar muita coisa mas pra pra ela dormir também foi bem natural não posso me queixar porque foi tranquila a forma com que a gente fez essa transição antes ela mamava no peito e dormia e depois que acabou o peito como que ela vai dormir então foi tranquilo também eu posso dizer que a gente desmamou ela de fato em um mês um mês mês e meio que a gente conseguiu desmamar a Sophie e só que não posso só que eu não vou vir aqui dizer pra ti eu não vou ser ser incoerente e vir dizer aqui pra ti que é assim que faz que é assim e assim assado porque como eu disse no início do vídeo o desmame não é uma receita de bolo cada criança é uma criança o teu filho vai aceitar de um jeito e o filho da fulana não vai aceitar daquele mesmo jeito e vai ter que ser diferente eu vim aqui relatar a minha experiência eu espero que te ajude de alguma forma se tu tá aqui mais vinha assistindo até agora esse vídeo espero que alguma diquinha tu possa conseguir pegar sempre alguma coisa a gente consegue pegar eu não vou vir aqui ser hipócrita e dizer que os vídeos que eu assisti no youtube nenhum me ajudou porque alguns ajudaram com certeza porque sempre tem uma dica ou outra que tu consegue pegar sempre consegue absorver alguma coisa então pra mim foi assim eu consegui a gente conseguiu fazer o desmame dela amanhã vai completar uma semana espero que tu tenha gostado se tu gostou deixa um like se inscreve aqui embaixo no canal se tu ainda não for inscrita e agora um recado pra quem sempre me acompanha ou pra ti que tá me acompanhando até aqui e que gostou de mim e vai voltar a assistir os vídeos do canal falta pouquíssimos dólares pra chegar nos primeiros 100 dólares que é o qual eu tiro eu posso ir no banco e retirar o qual o youtube vai me pagar então eu queria pedir pra você que assiste meus vídeos se puder eu sei que é chato mas se puder assiste os anúncios dos vídeos se puder clicar nos anúncios melhor ainda que esse dinheiro agora que a gente tá em construção lá na casa se eu pudesse retirar esse dinheiro agora que a gente tá com a construção lá na casa seria perfeito então se conseguisse chegar nos 100 dólares o quanto antes ia ajudar bastante gente na construção lá e comprar as coisinhas que faltam pra casa então é um recadinho pra quem me assiste e eu sei que pra quem gosta de mim esse não vai ser um sacrifício eu sei que é chato tá pedindo isso mas eu queria pedir de coração mesmo se tu puder clica no gostei compartilha esse vídeo também no whatsapp manda pra mãe pra avó pra tia tipo tem tantos vídeos no canal que eu acho que algum deles vai servir pra alguma pessoa da sua família algum teu círculo de amigos tá e se puder também clica no anúncio que ajuda bastante só clica lá e já pode sair e assiste o anúncio até o final que vai me ajudar bastante então espero que você tenha gostado do vídeo desculpa por estar pedindo isso eu sei que é bem chato mas é de coração meu pedido tá beijinhos até o próximo vídeo tchau 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 tchau